Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa viagem para Rio Grande. Em Rio Grande nós fomos duas vezes. A primeira vez nós fomos nas férias de inverno. A gente foi no final de semana só. A gente não conhecia nada e nem tirou muita informação. Simplesmente decidimos fazer essa viagem e fomos. A gente vai pelo litoral, a gente não vai para o Porto Alegre. A gente vai por passinhos e termina lá em São José. Atravessamos a balsa. Nós chegamos lá. Era umas 10, 10 e pouca da manhã. A gente saiu bem cedo daqui. E aí tivemos que esperar a balsa. Porque a balsa tem horário marcado para sair. Como é uma balsa muito grande, ela só sai quando estiver lotado. Tinha muito caminhão na primeira vez que a gente foi. É uma balsa muito grande e a gente ficou com bastante medo. Na verdade, a gente ficou bem receosa. A gente já tinha utilizado balsa para algumas travessias. Mas nunca do tamanho daquela ali. Eu vim com o caminhão junto. E a gente também se assustou muito porque estava entrando água para dentro. Porque tinha muito caminhão e a maré também não estava boa. É, estava bem movimentada. Estava frio, estava um dia chuvoso. Daí nós ficamos com medo. Chegando lá, a gente não tinha reservado nada. E a gente, no sair da balsa, a gente ficou por ali mesmo. A gente não se afastou muito. E a gente ficou num hotel centenário. O hotel em si é um passeio à parte. As paredes são grossas. Ele é bem antigo. Existe imobília antiga também. A gente foi muito bem atendido. Mas ele tem um portão maravilhoso, lindo, todo em grade, em ferro, trabalhado. É fantástico. A entrada dele, há duas escadas indo uma para cada lado. E se encontram no meio, com um lustre gigantesco. É um hotel de cinema. É um cenário de novela. E aí, para tomar café, tem o refeitório. Mas tu pode vir ao centro do hotel. Ele é um jardim de inverno aberto. Então, se tu quiser ir, claro, o tempo permitir. Pode se servir e tomar café no meio do jardim. Com chafariz. Com chafariz lindo, lindo. O hotel em si já é um passeio à parte. Depois disso, a gente procurou alguns pontos turísticos que a gente iria passear e tal. E a gente perguntou ali para o pessoal da localidade. Mas o pessoal não sabe bem te orientar onde tu quer ir. Então, a gente conseguiu ir, na primeira viagem, ao Museu Oceanográfico. E esse, sim, valeu muito a pena. Ele é um museu rico. Rico, rico, tem que tirar um tempo para ir. Dentro deste museu, tu já vai no Museu da Antártida, que tem containers que mostram como as pessoas se instalam lá. Que tem os carros utilizados lá, para a neve. E vale a pena. Ele é detalhado, o museu tem animais que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Eles têm a espécie lá empalhado. E animais que tu ouve falar, mas que tu nunca tinha visto. Não de tão perto assim. Ele tem uma... É incontável a quantidade de conchas que tem, o tipo de concha. E o mais interessante é que eles botaram ela à exposição e disseram aonde ela é encontrada. Então, ela geograficamente está separada por localidade. E aí você vê a concha daqui, que não é a mesma concha que aparece em outro local. É lindo, é lindo de se ver. Há uma parte de uma ostra gigante, que particularmente foi a que eu adorei ver. Há um peixe que se assemelha à cabeça de um ser humano. Olha, é impressionante. Vale muito, muito a pena ir lá. Ele não é caro. Não é um lugar caro. Nem me lembro se nós pagamos a entrada. Nem me lembro disso. Pagamos, mas não foi muito caro para tudo que ele tem. É, fantástico. E vale a pena. Vale a pena, porque o conhecimento que eles nos trazem é fantástico. Mas, na primeira viagem foi o que a gente conseguiu fazer. A gente não conseguiu se movimentar muito por lá. Primeiro, porque estava frio, era inverno. E segundo, porque no domingo, estavam na época em que eles estavam fazendo as greves dos caminhoneiros. E aí eles avisaram que segunda-feira eles iriam fechar a balsa. Então, nós ficamos com receio e terminamos o passeio mais cedo e viemos embora. Mas, ficou aquele gostinho de quero mais, de conhecer mais. E chegando em casa, a gente viu que a gente não foi em vários lugares. Existiam muitos museus. Tem o mercado público, onde eles chegam com a pesca e já fazem a venda ali mesmo, que é muito lindo de se ver. A biblioteca pública, ela é linda. Ela está num prédio centenário. Existem praças, praças magníficas com animais soltos, aves, que vale a pena visitar. E a gente não tinha feito nada disso. Praias também, lindas. As praias, a praia de cassino. Então, a gente retornou na segunda vez. Mas, aí, nós retornamos no verão. A gente retornou pra troca de ano. A gente retornou já com todo um roteiro. Um roteiro. Pronto. Pra não se perder. E aí, na segunda vez, nós chegamos... Eu já tinha feito a reserva no Hotel Arpini. Vale muito a pena. O hotel é bom. O hotel tem um preço acessível. E ele tá muito bem localizado. Ele fica numa rua principal. Ali, tu tem todo tipo de alimentação que tu quer. Tu tem farmácia. Tu tem mercado. Tu tem tudo que tu precisar. Tu tem ali. E a gente ficou muito bem... Bem localizado. Ficou mais prático. Tem o estacionamento no próprio hotel. Ficou mais prático pra gente se movimentar ali. Então, na segunda vez, a gente retornou ao Museu Oceanográfico. Porque realmente vale a pena. A gente chegou também, meio-dia, porque a gente saiu daqui bem cedo. Então, a gente chegou também, meio-dia. E fomos direto almoçar. E conseguimos um restaurante perto do hotel muito bom. A gente foi a pé. Deixamos o carro no hotel. A gente foi a pé. Eu tinha grelhados. Era um restaurante popular. Muito bom. Muito bom. Comemos muito bem. A gente visitou o cemitério. O cemitério era perto do hotel também. O cemitério é uma quadra. Vale muito a pena. Parece estranho. Um cemitério antigo, meio bonito. Vale muito a pena. Existe muita escultura. Ali tu vê toda uma história de um povo. Seus nomes. As famílias. Ali tu... O cemitério é interessante. Esses cemitérios. Eu, particularmente, adoro muito visitar. Esses cemitérios mais antigos nas cidades. Tu vê fotos. Tu vê de quanto tempo. Existem esculturas do tempo da Guerra dos Farrapos. Vale muito a pena visitar. É um passeio à parte. O cemitério. A gente foi também no McDonald's. A gente... Bem pertinho. A gente tomou um sorvete delicioso no McDonald's. Quem puder passar lá e gostar de sorvete, vale a pena. A noite, a gente visitou a Igreja Batista. A primeira Igreja Batista evangélica. E chegamos num dia especial. Estava vendo o batismo. Foi muito lindo de se ver. Foi muito emocionante. E foi incrível. Porque a gente não estava preparado para ver o batismo. Porque a gente chegou achando que era um voto normal. E aí o pastor falou que era batismo. Foi lindo. Estava muita, muita, muita gente. E foi emocionante também. É. Aí depois a gente foi no... Na Intendência da Marinha. Que também foi lindo. É muito legal conhecer um pouco mais a história do Rio Grande, né? Visitamos uns barcos antigos, né? Isso. Tinha tudo antigo, né? O barco, tinha arma também, não tinha? Isso. Tinha as roupas, militar também. Foi lindo. E é bom conhecer sempre um pouco mais a história militar. É, a cidade em si, ela é muito cheia de museus. Tem museu para tudo. Então, quem realmente gosta... Rio Grande é o local que as pessoas... As pessoas para ir lá têm que gostar da história. Porque é uma cidade histórica. Então, ela é linda por isso. Porque só a praia em si, para nós, não é um atrativo, né? Sim. Porque a gente mora na praia também, né? E aí depois a gente foi no shopping Partagem. Que também é muito bom. A gente também é um McDonald's. É, não é um shopping grande, assim, gigante. Mas é um shopping bem legal. Aí depois, por último, a gente visitou a Praia do Cassino. A gente sempre ouviu falar sobre a praia, mas a primeira vez que a gente foi, a gente não pôde visitar pela greve dos caminhoneiros. Aí na segunda vez a gente resolveu visitar... O shopping fica entre Rio Grande e a Praia do Cassino. Quem se dirigir à Praia do Cassino vai passar pelo shopping. Chegamos na Praia do Cassino e a gente resolveu andar naqueles barquinhos, né? É, pra ir nos moles da praia. Isso. A gente viu aqueles bichos. Não esqueci o nome. Os lobos. Isso, o lobo marinho. Tava cheio de cachorro também, passavam os cachorros de lado. Mas foi lindo, valeu a pena toda a viagem. E aí no dia seguinte a gente resolveu ir embora. Porque a gente também já tinha visitado tudo. Que a gente não visitou na segunda, tinha visitado a primeira, da primeira na segunda. E é isso. É, o nosso problema foi. A gente foi na troca de ano. E na troca de ano fecha tudo. Então nós ficamos sem janta. Nós trocamos o ano dentro do hotel sem janta. A cidade simplesmente morreu. E tinha só o cassino, mas o cassino tava muito lotado. Então não tinha assim um local pra você sentar. Existiam lugares pra se alimentar, mas aí você tinha que ficar de em pé. Porque eram muitas pessoas. Então nós resolvemos voltar pro hotel. E aí passamos a noite. E aí amanheceu, nós viemos embora já. Ainda bem que a gente tinha comprado um panetone. E deu pra comer. É. Mas vale a pena. E essa foi a única parte ruim da nossa viagem, assim. Tanto das duas vezes que a gente foi, a gente só teve esse problema. Porque também a gente não imaginava que ia estar tudo fechado. Mas foi lindo. Valeu muito a pena. E pretendemos voltar de novo. É, quem gosta de cidade antiga, visita Rio Grande. E agora, como nossos vídeos sempre, vocês ficam com as nossas fotos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.